Só eu sei quantas vezes tentei, mas sabe, desisto, cansei Quanto tempo perdido, me enfrente inimigos provando que eu tô pelo bem Então vamos, me mostre alguém que pode tentar me parar, hein? Não adianta tentar e julgar, porque não me importa a opinião de ninguém Eu sempre disse, não me subestime Sou como uma fera indomável, inabalável, minha força não tem limite Então me enfrente, jute sua equipe, posso te mostrar minhas garras Eu mesmo sozinho acabo com todo seu time